Comissão mista que organiza a certificação de responsabilidade social começa a análise dos balanços sociais inscritos. Estagiários do programa Antonieta de Barros passam por capacitação. Dia do doador de medula óssea destaca a importância de ser um doador voluntário. E novo programa da TVA resgata a memória de personalidades que dão nome a espaços na sede do parlamento. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começam agora. Boa noite. A comissão mista que organiza a certificação de responsabilidade social realizou a primeira reunião presencial desde o início de 2020 quando foram implementadas as medidas de restrição para conter a propagação da Covid-19. No encontro, os integrantes da comissão deram início ao processo de análise dos balanços sociais inscritos. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos fizeram a inscrição para participar da 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A premiação é promovida anualmente pela Assembleia Legislativa em parceria com outras 10 instituições e tem o objetivo de reconhecer as empresas e entidades que desempenham ações sociais e ambientais. Um dos pré-requisitos para a participação é a comprovação da publicação do balanço social da organização relativa ao ano de 2021. E esses balanços começaram a ser analisados pela comissão mista que organiza a premiação em uma reunião presencial na sede da Assembleia Legislativa. O objetivo é conferir toda a documentação e verificar se as empresas e organizações cumprem as exigências do edital. Essa é a nossa primeira reunião presencial pós-pandemia. Nós temos nos reunido de forma online. Então, a partir do lançamento do edital, foram recebidas as inscrições. Estamos agora na etapa de avaliação para identificar se os cases escritos, eles atendem a todos os critérios e requisitos do edital. Então, como prêmio de responsabilidade social, além de ter também como, digamos assim, a coluna vertebral, o próprio balanço social da empresa, é feita toda também a verificação da documentação, se está tudo correto. As organizações que obtiverem as melhores avaliações na certificação de responsabilidade social com base nas ações e projetos socioambientais desenvolvidos serão premiadas com o troféu Destaque SC. Os resultados do julgamento serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está prevista para o dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. E os estagiários que participam do programa Antonieta de Barros estão passando por uma capacitação. O objetivo do curso é ajudar eles a aprimorar a habilidade de argumentação. A prática teve como foco desenvolver a habilidade de argumentação dos participantes. Uma das ferramentas de aprendizagem utilizadas foi a leitura do conto Passeio Noturno do autor brasileiro Rubem Fonseca. A proposta da dinâmica envolveu a preparação dos integrantes do PAB para a simulação de um júri. A atividade foi conduzida pela doutoranda em linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Um dos objetivos desse módulo também é relacionar de que forma que a argumentação pode estar presente nas diversas manifestações da linguagem. E para essa aula a ideia era relacionar estilos literários. Eu apresentei, a gente fez a leitura de um conto do Rubem Fonseca, Passeio Noturno. E de que forma que a gente pode utilizar da linguagem literária, transformando ela num mecanismo para a gente construir uma argumentação. Os 60 estudantes selecionados têm entre 16 e 24 anos. Precisam estar cursando o ensino médio, profissionalizante ou superior. Também é necessário que a renda familiar seja inferior a dois salários mínimos e meio. E agora vamos falar da Defensoria Pública de Santa Catarina, que apresenta, na edição de hoje, o direito dos cidadãos em assumir o nome social. Confira. Você já possuiu algum problema com o seu nome? Seja em relação à escrita, à pronúncia ou algum constrangimento grave? Se a sua resposta é sim, uma recente alteração legislativa à Lei 14.382, de 2022, que alterou a Lei de Registros Públicos, passou a permitir que toda pessoa maior de 18 anos possa ir, independentemente do prazo, juízo de valor, motivação ou até mesmo decisão judicial, ir diretamente ao registro civil do seu nascimento e solicitar a alteração do seu nome. Anteriormente, a Lei de Registros Públicos permitia essa alteração direta no cartório de registro civil de nascimento em um curto espaço de tempo, entre os 18 e 19 anos da pessoa. Se a solicitação do nome fosse após os 19 anos, havia necessidade de intervenção do Poder Judiciário, havia necessidade de judicialização. Atualmente, com a nova legislação, você que deseja alterar o seu nome pode ir diretamente ao cartório de registro civil e, dotado do seu documento comprobatório oficial de identificação, solicitar a alteração do seu nome. Caso você deseje maiores orientações sobre os seus direitos, se dirija à Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos à disposição para orientá-lo. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre o Dia Mundial de Doador de Medula Óssea. Não perca em instantes! O último sábado foi o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, uma data para lembrar sobre a importância de ser um doador voluntário. Afinal, o transplante de medula pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. No terceiro sábado do mês de setembro, se comemora o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data reforça a importância do ato de doar e a urgência dos pacientes que aguardam na fila de espera por um transplante. Para se ter uma ideia, apenas 25% dessas pessoas encontram o doador ideal na própria família. O restante depende de parentes parcialmente compatíveis ou de doadores voluntários. A medula óssea é encontrada no interior dos ossos e contém as células-tronco que produzem os componentes do sangue. Por isso, o transplante desse material pode beneficiar pacientes com cerca de 80 doenças diferentes. Muitos pacientes que têm leucemia, linfomas, e existem outras doenças também, mas a maioria dos casos são leucemias ou linfomas que exigem que o paciente, que tenha necessidade de o paciente, receber uma nova medula, fazer esse transplante de medula óssea. Para ser um doador, é preciso ter entre 18 e 34 anos, estar em bom estado de saúde e não apresentar doenças infecciosas, hematológicas, autoimunes ou oncológicas. E o primeiro passo para ser um doador é fazer um cadastro simples em qualquer hemocentro. Ele faz esse cadastro, coleta só 5 ml de sangue. Desses 5 ml, vai ser feito um exame de compatibilidade genética. Havendo compatibilidade entre esse doador e um paciente que espera pelo transplante, vai ser feito contato com esse doador para que ele volte e retorne ao hemocentro, faça novos exames e passe por uma avaliação médica para saber se ele ainda quer ser o doador, se ele pode ser o doador em potencial desse paciente que aguarda pelo transplante. Quanto mais voluntários fizerem o cadastro, melhores são as chances de um paciente encontrar um doador compatível. Hoje, a probabilidade de se encontrar no Brasil uma medula óssea compatível com a de outra pessoa que não é da mesma família é de uma em 100 mil. E o número é ainda maior se tiver que procurar no exterior. É importante que a gente tenha um número expressivo, que quanto mais pessoas dentro do banco, porque as pessoas também acabam envelhecendo e vão saindo do banco, então a gente precisa renovar também esse banco. O Brasil hoje é o terceiro maior banco do mundo de doadores voluntários e a gente precisa estar sempre renovando esse banco. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa ampliou o limite de idade das crianças que nasceram em gestação múltipla para o recebimento de auxílio financeiro do Estado. O pagamento era encerrado aos 12 anos de idade e, a partir da nova lei, ele continua até os 18 anos. Em 2010, foi criado em Santa Catarina o programa Gestação Múltipla. Ele garante auxílio financeiro do Estado para mães que dão à luz a três ou mais crianças na mesma gravidez. Nesse mesmo ano, nasceram em Braço do Norte, no sul catarinense, a Evelyn, a Vitória, a Isadora, a Samanta e a Poliana. A mãe das meninas explica como o benefício de R$ 502,60 por filho foi fundamental. É com este que eu coloco a comida na mesa e consigo criar e dar conforto para as minhas cinco filhas. Quem tem múltiplos sabe que os gastos são bem maiores. E com cinco de uma só vez, sendo mãe solo, as dificuldades também são bem maiores. Saber que eu vou estar amparada por esta lei me deixa, com certeza, mais segura. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que está em vigor desde janeiro de 2022, mudou as regras do programa. A alteração principal foi da idade limite para receber o auxílio. O pagamento era encerrado quando as crianças completavam 12 anos. Agora, o benefício continua até os 18. Essa mudança permite que as cinco meninas de Braço do Norte continuem a receber o benefício. Para isso, os pais devem morar no Estado há pelo menos dois anos. Além disso, devem estar inscritos no Cadastro Único, CAD Único do Governo Federal. É necessário ainda comprovar renda de até 75% do salário mínimo por membro da família. E agora é hora de falar sobre o Observatório da Violência contra a Mulher. O órgão da Assembleia é responsável por monitorar os casos desse tipo de violência em Santa Catarina. Na edição de hoje, você vai saber mais sobre a Lei Maria da Penha. Você sabe para quais casos se aplica a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha vem para enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher. E ela define essa violência como toda ação ou omissão que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psíquico, para a mulher com base no gênero, dentro do âmbito doméstico, dentro do âmbito familiar ou numa relação íntima de afeto. Se uma mulher sofre violência por parte do companheiro, do ex-companheiro, do namorado ou ex-namorado, ainda que nunca tenham morado junto, por parte do pai dentro de casa, por parte de um familiar, e essa violência se entende que ela é baseada no gênero, no fato dela ser mulher, pode ser aplicada, sim, à Lei Maria da Penha, que vem trazer mecanismos para enfrentar esse tipo de violência, não apenas responsabilizando criminalmente o agressor, mas também garantindo os direitos dessa mulher a partir de uma rede de assistência, de atendimento, para amparar essa mulher na decisão de romper o ciclo da violência. E a seguir, novo programa da TVA o resgata a memória de personalidades que dão nome a espaços na sede da Assembleia. Os detalhes você confere no próximo bloco. Voltamos com o TVA Notícias falando sobre o programa Nossa Saúde, que estreou nova edição nesta semana. E o tema é a apneia do sono, distúrbio que afeta 70 milhões de pessoas no Brasil. A apneia obstrutiva do sono é o distúrbio mais comum do sono na população em geral. É uma doença respiratória, como o nome diz, uma doença obstrutiva. É uma doença em que o paciente afetado tem uma dificuldade para respirar durante o sono de maneira repetitiva. Durante o sono, a gente tem uma limpeza dessas substâncias, dessas proteínas. Até assim, isso foi descoberto mais recentemente, que o nosso cérebro tem um sistema chamado sistema glinfático. Acho que o pessoal em casa já escutou falar de sistema linfático, né? Que é um sistema que a gente tem no corpo inteiro para remover excessos de líquidos extravasculares, que os vasos sanguíneos, as veias não estão trazendo, tá? Esse sistema linfático, ele não existe no nosso cérebro. E quem faz essa função são as células da glia, que são células de sustentação para os nossos neurônios. E essa limpeza só ocorre durante o sono, mais especificamente durante o sono de ondas lentes, que é um sono profundo, tá? Então, se o nosso sono está sempre perturbado e a gente tem um déficit desse estágio de sono, essas substâncias começam a se acumular no cérebro, tá? Então, os pacientes com apneia do sono, pacientes que dormem pouco, pacientes com insônia, a longo prazo pode ter um acúmulo dessas substâncias e isso levar a demências, por exemplo, alterações de memória, tá? Então, essas são, assim, alterações cognitivas que uma apneia do sono significativa a longo prazo pode levar. Dormir um número de horas mínimo de 7 a 8 horas por noite, ter um ambiente de dormir favorável, né? Horários regulares de dormir, o pessoal que trabalha em turnos sofre muito com isso, né? Dormir em horários fisiológicos, né? Quer dizer que respeitem os ciclos da natureza, ou seja, dormir de noite, né? Dormir na hora certa, acordar na hora certa. Tudo isso afeta essa questão do sono e a apneia do sono é uma delas. O programa Nossa Saúde está disponível no nosso canal no YouTube. E nessa semana também estreia na TVA um novo programa, que tem o objetivo de resgatar a memória e a importância histórica de grandes personalidades de Santa Catarina, que dão nome aos espaços da sede da Assembleia Legislativa. E a primeira edição vai ser sobre Paulo Stuart Wright, que dá nome ao Plenarinho do Legislativo. Este é o Plenarinho Paulo Stuart Wright, uma das salas de reunião mais importantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui são realizados eventos diversos, como audiências públicas, seminários e palestras. Mas você sabe por que essa sala recebe este nome? Quem foi Paulo Stuart Wright? Isso é o que nós vamos mostrar a partir de agora, no primeiro episódio da série Espaços da História. Paulo Stuart Wright nasceu em Joaçaba, em 1933. Filho de missionários presbiterianos norte-americanos que chegaram no Vale do Rio do Peixe, ele teve uma educação religiosa voltada à ajuda ao próximo. A vinda dos avós tem uma coisa protestante de ajudar o próximo. Então, os dois vêm para cá visando que eles vinham para o Brasil, para uma comunidade carente, para ajudar na evolução social desse plano. Então, os avós já tinham essa coisa da missão. Então, missão cuidar do próximo. Em 1962, Paulo Stuart Wright foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Progressista na quinta legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No ano seguinte, participou da criação da Ação Popular, movimento formado por militantes jovens. No final de 1963, Paulo esteve à frente de um projeto para organizar 27 cooperativas de pescadores de Santa Catarina que formaram uma federação de cooperativas, a FECO Pesca. O Paulo, de fato, tinha esse olhar diferenciado, o olhar de um político que estava com um compromisso muito mais social do que o compromisso de simplesmente fazer uma carreira política e alçar outros cargos. Ele sai a deputado estadual e trabalha diretamente com essa população aqui, atingida no litoral catarinense. Ligado a movimentos populares e operários, Paulo defendia melhores condições aos trabalhadores, o que passou a incomodar parte da elite empresarial da época e despertar a pressão por sua renúncia. Após o golpe militar de 1964, o mandato parlamentar de Paulo Stuart foi cassado sob a alegação de quebra de decoro parlamentar. Quando há o golpe de Estado e o quinto distrito, o golpe militar e o quinto distrito naval envia para a Assembleia Legislativa um relatório em que pede a cabeça de pelo menos um deputado, que seria o deputado Paulo Stuart Wright, que é acusado de ter vinculações com o governo deposto, e com a esquerda e com a organização de bases de trabalhadores. A Assembleia Legislativa, num processo sumaríssimo, ela caça o mandato do Paulo Stuart Wright. Eu acho que houve apenas dois votos, eu não sei se contra a cassação ou pelo menos abstenções, mas mesmo ele já tinha sido expulso do seu partido, ele já tinha sido de alguma maneira constrangido no interior da sua igreja, no interior da estrutura religiosa dele, ele já tinha sofrido uma série de constrangimentos. Acabou sendo preso na cidade de São Paulo em uma situação até hoje pouco conhecida. A partir daí, não se teve notícias sobre seu destino. Sabe-se que ele teve um ponto de encontro com um companheiro da organização dele, na Estação da Luz, no centro de São Paulo, e a partir dali, a partir desse encontro, uma ou duas estações de trem mais à frente, ele foi preso. E a partir disso se dá no início de setembro de 1973, e a partir dessa prisão as informações são bastante obscuras. A confirmação da morte só veio anos depois, com a abertura do arquivo do DOPS, o Departamento Ordem Política e Social do Estado do Paraná, onde foi encontrada uma ficha com 17 nomes com a inscrição falecido, incluindo o de Paulo Stuart Wright. O que importa para nós, o que sobrou, assim, é o papel que o Paulo cumpriu, mesmo na condição de clandestino, revelando a atrocidade que é quando um regime, independente do espectro político, quando um regime resolve se tornar totalitário e maior do que qualquer civilidade. A reportagem completa sobre Paulo Stuart Wright vai ao ar neste sábado, às 8 horas da noite, aqui pela TVL. E a gente fica por aqui, você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVL. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto